Olá meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje. Nós estamos numa série maravilhosa chamada A Verdade e essa série tem abençoado muitas pessoas em todo o Brasil e em várias partes do mundo. Antes da gente começar o tema de hoje, eu queria lembrá-lo que nós estamos totalmente nas redes sociais. O Arena hoje, ele está realmente indo mais longe pela TV, pelo rádio, pela internet e eu quero mandar um grande abraço para os amigos da rádio Novo Tempo que nos acompanham. E também lembrar que nós estamos no Facebook, facebook.com.br a Arena do Futuro. O Instagram também é arroba Arena do Futuro. O Twitter também é arroba Arena do Futuro. E você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube. É só você entrar lá, youtube.com.br a Arena do Futuro NT. Ok? Ou seja, todas as redes sociais, quando você coloca a Arena do Futuro, aí você encontra o nosso programa com mensagens, vídeos, fotos e também com testemunhos. Tudo isso é para que você se mantenha alimentado espiritualmente por toda semana e durante todos os dias do ano. Bem, agora eu quero convidar você a fazer uma coisa importante. Quando você se inscrever no canal do Arena no YouTube, ali você vai encontrar o nosso curso bíblico. O curso bíblico A Verdade. Esse curso é maravilhoso e você pode não somente assistir, como enviar o link para os seus amigos e me ajudar na evangelização. Nós estamos com um propósito realmente missionário e você pode nos ajudar com isso. Tá bem? Bem, hoje nós vamos falar sobre o plano da salvação. A verdade sobre o plano da salvação. Prepare o seu coração. Música Muito bem, já estamos com a Bíblia em mãos. Eu espero que você também esteja preparado com a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno, o seu computador, o seu smartphone, para anotar, para acompanhar todos os detalhes do programa de hoje. Convide a sua família, reúna a sua família e vamos estudar a palavra de Deus. Bem, como você já sabe, o tema de hoje é sobre o plano da salvação. A verdade sobre o plano da salvação. E eu gostaria de começar lendo um verso da Bíblia e fazendo uma pequena introdução para você ter uma ideia. Quando a gente fala em salvação, significa que alguém está perdido. Ok? Não se pode falar em salvação sem falar na perdição. É uma coisa óbvia. Mas eu estou tocando nesse assunto para você realmente pensar comigo um pouco. Se alguém deseja salvação, é porque esse alguém está reconhecendo direto ou indiretamente que está perdido. Por isso precisa de salvação. Bom, nós, nos programas anteriores, nós falamos um pouco sobre a origem do mal. Mas hoje, nós precisamos entender um pouco sobre o plano de Deus de nos resgatar do mal, da perdição e nos dar a vida eterna. Para que isso fique claro, eu começo lendo João 3,16. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. João 3,16 é super conhecido. Alguns dizem que é o verso áureo, o verso de ouro, o verso principal da Bíblia. Vamos ver, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto realmente extraordinário. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é uma expressão que mostra que o amor de Deus não tem explicação, não tem limites no sentido de que ele é totalmente amplo e profundo. De tal maneira, uma maneira extraordinária. E aí, o que Deus fez? Deus não apenas amou de palavras, nem de sentimento, mas Deus provou o seu amor enviando Jesus, como diz a Bíblia, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, esse texto mostra o amor de Deus e mostra também o plano que Deus tem para salvar as pessoas. Agora, vamos para um outro texto de Romanos. E esse texto de Romanos vai ampliar um pouco o nosso entendimento. Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 6, verso 23. Lembrando que o Romanos é um livro escrito por Paulo. Diz o capítulo 6, verso 23. Sim, o pecado começou com Lúcifer. E esse pecado veio para a terra e Adão e Eva pecaram. Consequentemente, o pecado passou a todas as pessoas. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que a morte mencionada aqui, potencialmente, é a morte eterna. Claro, todos os tipos de mortes, mas especialmente a morte eterna. Então, eu como pecador e você como pecador, nós temos um destino. Nosso destino é a morte eterna. A morte eterna está mencionada em Malaquias 4 e Apocalipse 21. A morte eterna será com fogo e enxofre depois do milênio. Agora, se você perguntar para qualquer pessoa, você quer morrer eternamente? Bom, não queremos morrer de jeito nenhum. Nem a primeira morte, muito menos a segunda. E não queremos nenhum tipo de morte. Nem a morte espiritual, nem a morte familiar, nem a morte do relacionamento. Não queremos morte nenhuma. A morte não é bem-vinda. Nós não gostamos da morte, ninguém aceita a morte. Quanto mais a morte eterna. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna. Então, para que você e eu não morrêssemos eternamente, então Jesus veio para pagar a nossa dívida e para morrer em nosso lugar. Foi para isso e por isso que Jesus aqui veio. Então, o texto de João 3,16 é um resumo dessa história. De que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. Agora, a vinda de Jesus foi como? É importante que você saiba que o pecado que entrou no mundo através do inimigo e depois de Adão e Eva, eu quero que você saiba que antes mesmo do pecado, Deus já tinha um plano, chamado plano da salvação. O plano de Deus era resgatar o homem. E foi justamente isso que Jesus fez. Mas para Jesus poder então resgatar o homem, para que o resgate fosse real, verdadeiro, completo, efetivo, Jesus não poderia permanecer no céu. Ele tinha que vir a esse mundo e tinha que morrer em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Consequentemente, para que Jesus pudesse ser o nosso salvador, ele precisava morrer. Então, Jesus decidiu deixar o céu e decidiu vir aqui para morrer em nosso lugar. Para tomar o nosso lugar e para nos resgatar da morte eterna. Nos livrar da morte eterna e também das garras de Satanás. É aí que entra a profecia de Isaías. Isaías, capítulo 7, apresenta essa profecia. O texto que eu vou ler foi escrito 600 a 700 anos antes de Cristo. Portanto, é um texto profético, importantíssimo. Capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Você já leu esse texto, não já? Vamos ler outra vez. 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho. E lhe chamará Emmanuel. Viu como esse texto é maravilhoso? Esse texto anuncia a vinda de Jesus, a primeira vinda dele. Diz que Jesus nasceria de uma virgem. Como de fato nasceu de Maria. E diz o texto que ele seria chamado Emmanuel, como de fato é mencionado lá em Mateus capítulo 1. O nome dele, Emmanuel, que traduzido significa Deus conosco. Pois bem, então Jesus deixou o céu e veio aqui. Outra coisa importante. A decisão de vir aqui foi uma decisão de Deus? Uma decisão de Jesus? Segunda coisa. Maria foi escolhida por Jesus para ser a sua mãe aqui na terra. Lembre-se, Jesus não passou a existir depois que nasceu de Maria. Jesus já existia. Jesus é Deus, é eterno. Por isso que o texto bíblico diz que foi Jesus quem escolheu Maria. O texto fala que o Senhor mesmo daria um sinal. A virgem conceberia e aí nasceria Emmanuel. Lembrando que Jesus já existia. E só para que isso fique bem claro, eu queria chamar sua atenção para o texto de Miquéias. Miquéias é um livro pequenininho que está no Antigo Testamento. E ele fica logo depois, você passa Daniel, como eu estou fazendo aqui agora. Você vai chegar no livro de Oseias. Aí você passa Amós. E aí você vai para Jonas e depois vê Miquéias. Miquéias 5, verso 2. Olha que texto importantíssimo para o tema de hoje. Agora nós temos uma outra profecia que anuncia o nascimento de Jesus e dá o nome da cidade. Não somente dá o nome da cidade, como diz a origem de Jesus. O texto fala assim, E tu Belém, pequena, uma cidade pequena. De ti sairá o que há de reinar Israel. Mostrando claramente que Jesus nasceria em Belém. E o verso 2 termina dizendo o seguinte, A sua origem é desde os tempos antigos. Desde os dias da eternidade. Mostrando mais uma vez que Jesus é eterno. Que Jesus é Deus eterno. Portanto Jesus, quando nasceu de Maria, Você precisa que isso fique bem claro na sua mente, Ele já existia. Jesus é eterno. Mas Ele se fez homem. Ele tornou-se homem. Ele deixou o céu e entrou no ventre de Maria. Para nascer aqui. E você diz assim, Pastor, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Isso é muito complicado para entender. Eu sei que é muito complicado. Eu sei que é algo demasiadamente complicado. E por isso que a primeira vinda de Jesus é o mistério. Como é que Deus se torna homem, Entra na barriga de uma mulher, E nasce como nasce um bebê. Um bebê humano, um ser humano. Ou seja, é alguma coisa muito difícil de entender. Mas se você entender que Deus é todo poderoso, Aí fica mais fácil. Sim, Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Certo? Ele pode tirar água de uma pedra. Ele pode tirar leite de uma pedra. Ele pode abrir uma avenida onde não há. Ele pode fazer tudo do nada. Ele é todo poderoso. Então, aqui, nós vemos mais uma vez o poder de Deus. Quando Jesus nasceu aqui na terra. Lembrando que o nascimento de Jesus estava profetizado. Isaías 7,14. Isaías 9,6. E também aqui, Miquéia 5,2. Dizendo a cidade e dizendo a origem de Jesus. O que me impressiona aqui, É quando Miquéia 5,2 diz assim no finalzinho. A origem dele é desde os tempos antigos. Desde os dias da eternidade. Isso é tão claro e tão sério e tão importante. Para que você tenha uma visão real das coisas. Pois bem, então Jesus veio e nasceu. Jesus quando nasceu, Nasceu num contexto bastante estranho. Estranho aos olhos humanos. Porque se Jesus é Deus e se Jesus é o rei dos reis. Então, em tese, Imagina-se que Jesus poderia ter nascido num berço de ouro. No melhor hospital do seu tempo. No melhor leito. A Maria poderia estar no melhor quarto. Para dar a luz a Jesus. Mas você e eu sabemos que não havia lugar para Jesus nascer. Que Maria e José bateram em várias portas. Em vários hotéis. Várias hospedarias. Várias pousadas. E tudo estava ocupado. Não havia espaço para Jesus. Parece até que isso indica alguma coisa, não é? Nos dias de hoje, Um dos maiores problemas que nós temos é a falta de tempo. Muitas vezes não temos tempo para Jesus e nem espaço. Não há espaço na nossa agenda. Não há espaço em nossa casa. Não há espaço em nossa vida. E não há como Jesus entrar e habitar ali. A mesma coisa já aconteceu quando Jesus foi nascer de Maria. Não havia um lugar para Jesus nascer. Tudo estava ocupado. As pessoas estavam culpadas demais para receber Maria. Para ganhar Jesus. Para dar a luz a Jesus. Mas, de qualquer maneira, Jesus nasceu. E nasceu num lugar muito simples. Muito humilde. Eu diria rudimentar. Ele nasceu na estribaria de animais. Que depois as pessoas começaram a chamar de manjedoura. Que era o lugar onde os animais viviam e comiam. Ali Jesus nasceu. Porque não havia mais tempo. Chegou a hora de Maria dar a luz. Pois bem, por que Jesus nasceu num lugar tão simples, tão humilde. E eu diria um lugar sujo, impróprio para o nascimento de um bebê. Por que ele nasceu ali? Bom, isso também tem uma aplicação. E tem uma mensagem. É que Jesus, ele também quer nascer no nosso coração. E eu pergunto, como é o coração humano? É limpo ou é sujo? Como nós somos por dentro? Nós somos sujos também, não é verdade? Nós temos mágoa, nós temos raiva, nós temos orgulho, nós temos inveja, nós temos prepotência, nós temos um monte de problemas. E é justamente num coração assim, num coração sujo assim, que Jesus quer entrar e nascer. Para fazer uma mudança completa na sua vida. Amém? Amém. É exatamente isso. Jesus é tão incrível que ele nasceu num lugar simples e transformou aquilo em algo extraordinário. Pois bem, Jesus então viveu aqui na terra por 33 anos e meio e Jesus começou o seu ministério. O ministério dele durou 3 anos e meio. Jesus fez coisas incríveis, Jesus ensinou coisas maravilhosas, ensinou por palavras, ensinou por obras, ensinou pelo seu próprio exemplo. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi Jesus também que disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Foi Jesus também que disse, eu sou o pão da vida. Você pode e deve comer desse pão para ter vida eterna. Jesus foi dizendo frases e palavras que até hoje são utilizadas e são reproduzidas no mundo inteiro. E assim Jesus foi batizado por João Batista. Depois Jesus foi traído por um beijo através de um dos seus seguidores. Depois ele foi julgado injustamente. Depois ele foi condenado. E aí colocaram sobre ele uma cruz. Ele caminhou pela via dolorosa e Jesus sofreu, sangrou, chorou, passou por toda a tortura, todo o sacrifício. E colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. E Jesus estava passando realmente o sacrifício mais terrível da história, da história do mundo, da história do universo. Jesus estava passando realmente por uma tortura. Essa tortura, esse sacrifício que Jesus estava passando até chegar ao Calvário e ser crucificado, também estava profetizado. Também estava registrado em Isaías. Isaías 53 menciona exatamente essa situação que Jesus passou. Isaías 53 a partir do verso 3. Veja o que diz. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isso é impressionante, é incrível. Sim, Jesus passou exatamente por essa tortura. O que Isaías profetizou se cumpriu ali no Getsemane. Se cumpriu ali na Via Dolorosa. Se cumpriu ali no pátio quando ele foi julgado. Se cumpriu quando ele caminhou para o Calvário. Se cumpriu quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele. Se cumpriu a profecia. Sim, a profecia se cumpriu quando colocaram uma cruz nas costas dele. A profecia se cumpriu quando bateram em Jesus, quando cuspiram nele, quando tiraram a roupa dele. Sim, a profecia se cumpriu quando ele chegou até o Monte do Calvário. E entre dois ladrões, ele foi crucificado. Ali se cumpriu a profecia. Sim, Jesus foi crucificado naquele monte. E foi crucificado, como eu disse, entre dois ladrões. E ali Jesus estava entregando a vida. Ali ele estava morrendo por você e por mim. Será que você consegue entender isso? Jesus estava morrendo por você e por mim. Por quê? Porque o salário do nosso pecado é a morte. E nós merecíamos a morte eterna. Mas para que você e eu não morrêssemos eternamente. Jesus tomou o nosso lugar. E morreu em nosso lugar. Eu queria também dizer para você que. Não foram os homens que mataram Jesus. Assim como as pessoas às vezes pensam. E nem foi Satanás quem matou Jesus. Por quê? Porque ninguém pode matar Jesus. Nem Satanás, nem o ser humano. Ninguém tem poder suficiente para matar Jesus. Jesus morreu porque quis morrer. Morreu porque decidiu morrer. Jesus morreu porque tomou o seu lugar e o meu lugar. Ele morreu porque não havia outra maneira de salvar você. Por isso ele morreu. Se ele não morresse na cruz, você estaria perdido. E eu também. A morte de Jesus foi a maior demonstração de amor. Ele se entregou. Ele permitiu. Ele deixou que isso acontecesse. Porque era a única maneira de resgatar você. Era a única maneira de dar esperança para nós. Era a única maneira de garantir o nosso futuro. Era a única maneira de realmente aplicar em nossa vida o plano da salvação. Quando Jesus abriu os braços e disse. Está consumado. E disse. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E morreu. Naquela hora Satanás tremeu. Naquela hora Satanás foi derrotado. Naquela hora o mal foi derrotado. E naquela hora a salvação chegou para você. E chegou para mim. Naquela hora a porta se abriu. Sim, Jesus abriu a porta. As portas do cativeiro. Abriu a porta. Você pode sair do cativeiro. Você pode sair da escravidão. Você pode sair do mal. Jesus abriu as portas para você. Quando ele disse. Está consumado. Quando ele disse. Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Jesus estava dizendo. Cumpri a missão. Sim, a salvação é uma realidade. Graças a Deus por isso. Obrigado Jesus. Por essa benção tão grande. Que o Senhor nos concedeu. Só Jesus é o nosso salvador. Somente ele pode salvar você e a mim. Quando eu digo assim. Você aceita Jesus. Significa você aceita o sacrifício de Jesus. Em seu lugar. Você aceita Jesus como seu salvador e senhor. Da sua vida. Veja que a Bíblia Sagrada. Está repleta de textos. Textos que mostram que a salvação só é possível através dele. De Jesus. Eu aceitei Jesus como meu salvador em 1986. Quando eu conheci a palavra de Deus. Eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal. E de lá para cá. Não somente eu aceitei. Como decidi testemunhar. Decidi falar sobre ele. Falar dele para as pessoas. Eu pergunto. Você já aceitou Jesus no seu coração? Aceitar Jesus não é somente aceitar os benefícios que Jesus nos dá. Mas é também aceitar uma vida de obediência. Uma vida de comunhão. Uma vida de relacionamento com ele. Uma vida inteira dedicada para ele. Você já o aceitou como seu salvador pessoal. E como o senhor da sua vida. Sim. É fundamental aceitá-lo. Porque a Bíblia diz. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho único. Unigênito. Para que todo aquele que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então é importante que você creia. Que você creia de todo o seu coração. E aí sim. Você não vai perecer. Mas você vai ter a vida eterna. E eu tenho uma grande notícia. A grande notícia está aqui em Atos dos Apóstolos. Aqui no capítulo 16. Atos 16. Veja Atos 16. Versos 30 e 31. Que diz. Depois trazendo-os para fora disse. Senhores. Que devo fazer para que seja salvo? E o 31 diz. Responderam-lhe. Creram o Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Portanto crer em Jesus. É uma benção tão grande. Que traz salvação para você. E para a sua casa. E para a sua família. Louvado seja Deus. Amém. Sim, é isso que está prometido na Bíblia. Por isso eu quero convidar você a crer nesse Jesus maravilhoso. Quero convidar você a aceitá-lo como salvador pessoal. É isso que Deus quer para você. Então agora eu quero convidar você para me acompanhar nas palavras finais. E eu tenho um texto bíblico importante que eu quero ler para você. Está bem? Então eu quero convidar você agora a vir comigo e sentar aqui na minha poltrona. Aqui no meu sofá. E juntos queremos conversar um pouquinho mais com base no texto de Atos dos Apóstolos no capítulo 4. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 12. Olha esse texto. Atos 4, 12. Está bem aqui. Acompanha por favor. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ouviu isso? Esse texto é maravilhoso. Faz o seguinte. Vem aqui. Chega mais perto. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Chega mais perto. Pode vir. Mais perto. Vem, meu amigo. Vem, Cardoso. Vem. Vem mais perto. Isso. Pode chegar o máximo que você puder. Vem aqui. Pega a sua cadeira. Coloque perto da televisão. Pegue aí o seu sofá. Arrasta o sofá. Chega mais perto. Vamos conversar. Eu sou o seu pastor. Eu sou o seu amigo. E eu quero falar um pouco mais sobre Atos 4, 12. Você viu que o plano de Deus de salvar o homem foi executado. E agora o texto bíblico diz que não há salvação em nenhum outro nome. Não existe salvação em outra pessoa. Eu vou mencionar alguns nomes para você entender. Por exemplo, não há salvação em meu nome. Eu não sou o seu salvador. Eu não posso salvar você. Também não há salvação em Pedro. O apóstolo Pedro. Pedro também não pode salvar você. Não há salvação em João. Nem em São João. Nem em São Luís. Nem em São Jorge. Nem em Santo Antônio. Não. Não há salvação. Também não há salvação em Maria. Maria não é sua salvadora. Não foi ela quem morreu na cruz. Sim. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em Buda. Não há salvação em um profeta. Não há salvação em um pregador, um pastor, um sacerdote. Não. Não há salvação em nenhum outro, diz a Bíblia. A salvação só existe, só é possível em Jesus. No nome de Jesus. Sem Jesus, estamos perdidos. Entendeu? Eu pergunto. Você crê? Concorda com isso? Se você crê, levanta a mão. Diga, pastor, eu creio. Vamos, diga, eu creio. Você que está ouvindo pela rádio, levante a sua mão e diga, eu creio. Você que está vendo pela internet, levante a sua mão e diga, pastor, eu creio. Sim, você crê. Eu também creio que a salvação é só através de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você crê, não é? Mas você quer agora tomar uma decisão e entregar sua vida definitivamente a Jesus? Você quer agora dedicar a sua vida exclusivamente e totalmente ao Senhor Jesus? Você quer agora dar o seu coração, nascer de novo, começar uma vida nova, seguir Jesus, abandonar os vícios, abandonar o pecado, abandonar o mal e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Você deseja isso? Você quer ser batizado? Você quer realmente nascer outra vez por amor a Jesus? Eu quero ver se você aceita, se você aceita mesmo, se você quer tomar essa decisão, quer ser batizado, quer nascer de novo, quer andar com Jesus, eu vou orar por você. Mas por favor, você precisa tomar uma decisão. Então manifesta a sua decisão com o levantar da mão, dizendo, pastor, eu aceito, eu quero nascer de novo. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudar de vida, eu quero começar hoje uma vida nova. Vamos, vamos, levante a sua mão. Atenção, levante a sua mão, você que mora em São Paulo. Levante a sua mão, você que mora no Ceará, você que mora em Fortaleza. Levante a sua mão, você que mora em Roraima, você que mora em Manaus, você que mora em Belém, você que mora no estado do Pará. Vamos, levanta a mão, você que é empresário, você que é médico, você que é artista, você que é cantor, você que é político, você que é evangélico, você que é católico, você que é ateu, você que é muçulmano, você que é budista, você que é hinduísta, você que é um livre pensador. Levante a sua mão e diga, eu aceito Jesus, eu quero começar uma vida nova. Muito bem, meus parabéns, eu também quero, eu também aceito a mesma coisa que você aceitou. Então agora eu vou orar por você. E depois da oração, entre no nosso site, o site é encontromaigreja.com.br, localize uma igreja, vá até lá e você vai ver como a igreja adventista vai te abraçar e você vai se sentir muito bem. Vamos então orar por sua decisão. Oremos, querido Pai Celestial, obrigado por essa linda decisão que essa pessoa acabou de tomar e obrigado pelo plano da salvação que Jesus nos trouxe naquela cruz. Louvado seja o teu nome e eu entrego nas tuas mãos este homem, esta mulher, esse casal, essa família, para que a partir de hoje eles vivam uma vida nova, uma novidade divina. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus.